Música Muito bom dia, sejam bem-vindos à belíssima cidade de Loures No dia de Carnaval Passam ciranos, passam apítulos, passam matrafones mascarados Já viram a Isabel Angelino? Está tudo maluco contigo Ah, mastronças Bom dia a todos, vamos aqui estar todo o dia Isto é que vai ser uma terça-feira de Carnaval Até às chique e meia Estamos em Loures, uma cidade que fica apenas a 5 quilómetros de Lisboa Ao longo dos anos, esta aldeia saloia foi evoluindo e hoje tem cerca de 26 mil habitantes Por estes dias, claro, o Carnaval Saloio está em destaque Espera-se mais de 150 mil foliões pelas ruas da cidade E agora vamos recordar os reis do Carnaval de 1975 Já lá vão 43 anos Onde é que está a beleza? Continuam lindos? Onde é que está a beleza? Voltaram a ver hoje ao final de 43 anos E portanto temos o prazer de pedir um aplauso para o Nunes Fortes E também para Conceição Carlos Nunes Forte Nunes Forte e Conceição Carlos, bem-vindos 1975 Marcava aqui a vossa coroação Foram os monarcas do Carnaval em 75 Como é que isso aconteceu? Bem, no meu caso aconteceu E não deixa de ser significativo estar aqui hoje Porque hoje é o Dia Mundial da Rádio Por causa de um programa radiofónico que eu tinha O Tudo Pode Acontecer Tinha um cliente e grande amigo Júlio do Restaurante da Horta Júlio Coelho E além de fazer essa publicidade Ele pediu-me que publicitasse gratuitamente o Carnaval Que nessa altura era a favor da construção de um quartel dos bombeiros E foi por isso que eu aqui vim Curiosamente, o Carnaval tinha recomeçado uns tempos antes É preciso dizer que o Carnaval não era muito bem visto pelo regime Especialmente aqui porque havia o enterro do Entrudo Podia ter o tipo de conotações, não é? Exatamente, à quarta-feira O meu enterro, o enterro do rei, claro E até atrás de mim vinham as matrafonas a chorar Acho que eram muitas viúvas que apareciam depois na quarta-feira Mas a verdade é que o Carnaval tinha sido interrompido Porque nessa altura os textos que apareciam no testamento do defunto, do Entrudo Eram muito políticos a nível nacional e a nível local E portanto não passavam na censura E daí até há uma história engraçada Porque em 74, pelo menos, eu já estava a promover o Carnaval E tínhamos estreado no Clube Radiofónico de Portugal Um carro da exterior, que hoje é uma coisa vulgar Mas nessa altura não, era importante E resolvi marcar um encontro no Rocio Com um grupo que foi daqui Os ajuntamentos eram proibidos, as reuniões E portanto, cerca das 23 horas Tínhamos o Rocio cheio de gente De foliões e do público foi ver O que é que aconteceu? Ao fim de 10 minutos, despeçámos E ainda bem, porque a polícia de choque apareceu logo a seguir Ora bem, o Nunes Fortes está sempre envolvido nestas questões Mas agora falamos só um bocadinho aqui com a nossa Conceição Que acredito que há 43 anos não fosse tão bonita como é hoje Porque é de facto uma senhora muito bonita Tem uns olhos maravilhosos Chega à rainha do Carnaval de Loures por concurso Eu pertenço ao grupo inicial dos Saloios Que era representado pelo nosso caro e querido amigo João Fandango Grupo esse que mais tarde passou a ter o apoio da coletividade E atualmente é os Samaritanos do Barro Pois nós tínhamos um grupo grande Onde eu, com outras amigas minhas também do mesmo grupo, concorremos Foi feita uma eleição no cinema aqui de Loures Mas já sabia que ia ganhar quando concorreu? Não sabia que ia ganhar Sabia, sabia Não sabia nada O termo para a construção do quartel Ou seja, o termo de posse do terreno Que graças, enfim, às entradas no curso Que não eram, na altura, essa atividade não era gratuita Era paga Embora há 43 anos na terça-feira chovesse Mas o domingo foi fantástico E portanto foi muito interessante Realmente nós termos a oportunidade de colaborar Nesse anseio que foi a concretização do quartel E já agora, deixem-me dizer Que toda a receita era mesmo para o quartel Toda a gente colaborava gratuitamente Eu hoje, em vossa honra Da Tânia e do José Pedro Estreio uma joia É verdade Eu perdi a coroa Eu perdi a coroa Mas tenho ainda alguns brilhos Mas tenho aqui uma coisa que o meu amigo Júlio Está aí, está aí Me ofereceu E que eu nunca estriei Que é o símbolo do Carnaval de Loures Em ouro Ora bem E que foi uma oferta pessoal Para não se retirar dinheiro da comissão Ó caríssimo Forte Diga-me O que é que Para quem não esteja muito inteirado O que são as cegadas Que dão origem Muito aqui ao Carnaval de Loures Vamos etnograficamente situar-nos O que é uma boa cegada? Não é só uma cegada Que no fundo era Na altura Hoje mudou um bocadinho Teatro de rua Feito só por homens Que representavam todos os papéis Agora eu por exemplo Sei que aqui no Conselho Por exemplo No dia 17 em Ponte Lousa Ponte Lousa Que mantém a tradição Que pertence ao Conselho E bem posta De Bucelas Vão ainda apresentar cegadas A cegada era portanto Um teatro popular Onde não entravam mulheres Agora entram Mas os papéis Estão trocados As mulheres fazem de homem E os homens fazem de mulheres Bom A cegada É um teatro Jocoso Engraçado Divertido Mas já agora E fazendo aponte Com o Carnaval A quarta-feira De cinzas Que era quando Se realizava E realiza O enterro do entrudo Era mais especial Porque aí vinha também De uma tradição carnavalesca Que são Que são Realmente Os testamentos Do rei Que eram Feitos Pelos pulhas Porque Em alguns cítulos Se deitam As pulhas As pulhas São piadas Que na escuridão As pessoas Atiram Sobre os cidadãos E ainda Se fazem Em alguns locais Criando alguns problemas É óbvio Porque esta viveu Com o outro E há muita gente Que nasceu para a vida Numa cegada Mascarada de mulher E ainda hoje é mulher É engraçado Que o rei morre Na terça-feira De carnaval Só sobreviveu A minha rainha Não é Porque eu Apareço morto Na quarta-feira Como rei do entrudo E aí Viam Ainda se chamavam Nessa altura As batrafonas Muitas viúvas Que o rei Tinha deixado E ela coitada Não sabia Que vinham Reivindicar O espólio do rei E aí O rei No fundo Tinha deixado Um testamento Que eram Piadas políticas A nível nacional E local Exato Tradições muito interessantes Que não se querem perder Conceição, continua durante estes 43 anos Ligada ao carnaval? Sim, continua a desfilar Pelo Grupo Samaritanos do Barro Que inicialmente era o grupo do Barro Que mantenho E este ano é o único Pronto, é um dos anos que eu não vou desfilar Por motivos de saúde Mas tenho uma representante Que é a minha neta Oh, que espetáculo Então continua de geração em geração Sim, de geração em geração Um grande beijinho Para a sua neta Para a sua filha E familiares É o filho E Nunes Forte Muito obrigado Que seja sempre um rei Do carnaval da sua vida E divirta-se sempre muito Com essa alegria E enorme cultura Que nos trouxe aqui Ao nosso programa Muito obrigada Obrigada Foi tão bonito Zé Pedro Só por isso valeu a pena É verdade Obrigada 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 aos dois Obrigada 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 Obrigada